E na moral moleque, se o time hoje tropeçar no campeonato brasileiro, já era bye bye chances de título. Perdemos no último episódio, último jogo contra o Galo e eles abriram incríveis 5 pontos na tabela. E hoje, véio, tem as quartas de final, o jogo decisivo da Libertadores. Primeiro contra o Serro, 0x0, agora é no Maracanã. Só que antes, meu chiapa, temos aqui mais um jogo do campeonato brasileiro enfrentando o Bahia na Arena Fonte Nova. E eu quero dizer uma parada, ainda vamos buscar mais um reforço, não sei se é gol, não sei se é volante, mas a gente vai buscar. A tabela tá na sua tela, 5 pontos a diferença e o time do Bahia vive uma má fase. É o 12º com 26 pontos, mas ultimamente bem distante aí da zona da degola. Estão brigando por uma vaga na Sul-Americana. Bora pro jogo, o time tá completasso, a gente não tá poupando ninguém. E que se dane, já se inscreve, já ativa o sininho, dá as notificações e deixa o like se chama a série. Assista do início até o fim, porque só assim pro YouTube recomendar, voltar a recomendar. Playstation 2 no YouTube, mano. E vamos lá, BH já trouxe linha de fundo. Ah, véio, é na área, por que que ele voltou a jogada? Michel Araújo com Soteudo, bate, 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 não bate. Michel Araújo, vem comigo. Nenê, limpa, Claudinho, quem passa é o Bruno Henrique, ele voltou. Vamos trabalhar então no meio. Olha onde tá o Dedé, olha onde tá o Dedé. Defesaça do Douglas. Vem mais uma. Egide com o Bruno Henrique. Vamos lá, BH, arrisca uma finta, traz pro meio. Solta a bomba, volta no Nenê, limpa. Ô Nenê, pra bater, pra bater. Douglas de novo. Aí o BH recupera. O Luminense tá com sangue nos olhos depois de perder o jogo decisivo contra o Galo. O time não quer vacilar mais nesse campeonato. Vem o Luka, fez a finta, limpou, bateu. Outro milagre, volta no Claudinho, desarmado. Esse goleiro tá de hack. Esse goleiro tá hackeado. Nenê, já viu o Claudinho, dele pro Luka. Aí o Luka vem, encarou, botou na frente. Vamos, Luka, vem o goleiro saindo, deu o corte. Ah, foi pênalti. Foi pênalti, seu juiz. Ai, cadê o juiz? Cadê o VAR? Cadê o VAR no Playstation 2? Tem condição? Não tem, moleque. Roubado, roubado. Vai lá o Soteudo de novo. Sobrou livre. Então, a defesa do Bahia é uma mãe, exceto o goleiro que pega até vento. Vai mais uma. Vamos insistindo. De uma hora, essa defesa vai soltar a mão. O senhor Araújo, o toque pro Nenê. Passou o Luka na cara do gol. Que isso? Que isso? Tá de sacanagem comigo, cara. Tá de sacanagem comigo. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Olha o Claudinho aí. Olha o Luka aí. Ah, velho. Na moral. Que isso? Como que essa bola não entra? Bate no travessão. Quica a próxima linha. Ah, tu tá de sacanagem. E a partida vai acabando. O Soteudo arranca. Dá o tapa no Nenê. Dele pro Luka. O artilheiro do Clusão. O artilheiro do campeonato. Finalmente. Os deuses do futebol olhou pra nossa jogada. E não pro goleiro do Bahia. É gol do Fluminense pra manter o sonho vivo do título do Brasileirão. Na saída do Douglas, dessa vez não, né, velho. Dessa vez não teve trave. Dessa vez não teve o São Douglas. Dessa vez não teve travessão. Teve bola na rede. E ainda tem jogo, hein. Bahia tá desnorteada depois de sofrer o primeiro golpe. Claudinho. Pra fora. Ainda bem que o Luka fez, velho. Fim de jogo. 1x0 sofrido. Dolorido na Fonte Nova. E o Atlético Mineiro vai jogar a noite contra o Flamengo. Espero que o rubro negro vença essa partida. Hashtag partiu o maracanã depois que deixamos as laranjeiras pra uma eventual futura série. Próxima série, sei lá, cara. Vamos seguindo. Olha aí o Galo. Venceu o jogo contra o Flamengo. Segue os 5 pontos de diferença. E agora temos o time do Coritiba como adversário. Mais uma obrigação de saída aí com a vitória. Bora lá, cara. Uma hora o Galo vai tropeçar. E eu acredito nisso. Aí o Luka já vem dominando. Já vem trazendo. É bola pro Claudinho. Vem pra finta. Botou na frente. Claudinho. Defendeu o goleiro Muralha do Coritiba. Soteudo. Acredita. Vem, moleque. Vem pra dentro. Limpa a jogada. Rola no Luka. Limpou 2. Limpou 3. Mas o chute não. E, véi, que dificuldade. Na moral, o Palmeiras perdeu do Atlético Mineiro por 2x1 no Allianz Parque. E seguimos aí os 5 pontos. Se a gente não vencer hoje, continuar o empate, serão 7. E, véi, dá uma ligada. Olha como tá o Nenê. Tá na cabeceira, véi. Vamos colocar o Ganso. O Fagner também cansou bastante. Vamos colocar um atacante de ponta. Vai, cai o Paulista pra fazer o papel de lateral. A gente tá maluco. E o Claudinho vai sair nesse time. Vamos botar a experiência do Fred pro segundo tempo. Pra sair um. Um golzinho. Tem jogada ali de fundo. Lucas Claro. Aí, Michel Araújo. Pega a Ganso. Esticou ela no soteudo. Vamos que vamos. Tá pedindo pra tabela é o Luka. Bola veio atrás, mas ele devolve redondinha. Nossa, véi. Adiantou. Vai aí, véi. Olha o toque. Dedé marcando. Marca duro. Caiu o Paulista. Pega essa. Vamos disparar. Flu. Vamos lá. Michel Araújo. Tá no meio, tá na ponta o Bruno Henrique. Bola com ele. Já viu o Ganso. Pega a Ganso. Esticou no Luka. Vem pra individual. Adiantou o Luka. Tá demais o nosso artilheiro. Ele vai pra jogada individual. Fecha o olho e não quer nem saber. Bate no gol na saída. Mais um jogo apertado nesse campeonato. Difícil, véi. Mas vamos lá, Fluminense. Seguimos vivos. É não tomar gol agora e tentar fazer o segundo. Isso é o Araújo, o Ganso. Olha o Luka dominando. Passou o Fred. E muito forte pro Fred. Vai acabar o jogo. 1x0. Choradinho, choradinho. Mais três pontos pro Fluminense. Então vai lá, meu irmão. Estádio do Maracanã. Jogo decisivaço da Libertadores da América. Primeiro jogo. 0x0 fora de casa. Agora mandando. Temos que fazer a nossa parte e vencer o jogo. E Karen vai o passaporte para as semifinais da Libertadores da América. Elenco do Fluminense muito focado. E mais uma vez 100%. A gente está arriscando demais. Não poupar ninguém nas duas competições. Mas é que a gente quer ganhar as duas, meu irmão. E eu estou ligado. Estilo Jorge Jesus lá no tempo do Flamengo. Vamos que vamos. Autoriza o árbitro. Bola rolando para cima do Serro. Aí o latera. Fagner. Vamos lá, Fagner. Vamos lá, Fagner. Chega. Adiantou para bater no gol. Frango. Na trave. Depois do goleiro espalmar. Meu Deus do céu. Vem bola aí na frente. 0x0 no Maracanã. Aí o Egídio ganha. Claudinho. Trabalha com o Nenê. Tem bola passada para o Luca. Quem assistiu as oitavas de final, está ligado que a gente se classificou no último lance. Eu não quero esse drama novamente. Vamos lá então. Claudinho bota lá na frente. Cruzamento. O goleiro saiu. Bola para o Soteldo. Gol do Fluminense. Soteldo. Duas vezes no bolinho. O cruzamento sai rasante. Sai venenoso demais. Olha a jogada aí do Nenê. Linha de fundo do Claudinho, aliás. Mandou no pé do Soteldo. Vai que vai, mano. O Claudinho é o líder de assistências do nosso time na temporada. Dedé tenta o desarme. Não consegue. Bola mais atrás. Sai jogando ali o Serro. Dedé de novo. Retoma. Erra. Ai, velho. Saída de bola quadrada. Vai bola para o Serro. Michel Araújo só acompanha Dedé. Dedé passou. Olha a batida. Muriel. E o Lucas, claro, evita ali. Tentou evitar a saída da bola. Não consegue. É escanteio. Nossa defesa na área é uma dureza. Vai mais uma. Nenê pressionando. Bola no meio. 1x0, cara. Mais 45 minutos para a gente conseguir a vaga nas semifinais da Libertadores da América. Lucas, Nenê. Olha o Soteudo. A bola chegou. Foi no Claudinho. Agora vamos trabalhar para o Soteudo. Capricha no cruzamento. Mandou. Lucas. Espeta ela ali para o gol. Saiu fraquinho. Michel Araújo. Disputa. Nenê. Ganha, velho. Está 1x0 só, moleque. Um gol deles a gente está eliminado. E o BH está ligado. Já acelera. Já bota a velocidade. Bruno Henrique. Linha de fundo. Do cruzamento. Defende. O goleiro não deixa ela passar. Michel Araújo. Chegou bloqueando. Dedé também. Vamos lá, Fagner. Para na falta. Para esse jogo. Esfria o ataque adversário. Vamos aproveitar para mexer no time 73 minutos. Para dar uma descansada. Olha como está o Fagner, viado. E, cara, no banco de reservas eu acho que a gente só tem o Danilo Barcelos. Então é ele mesmo. Mais alguém muito cansado. Egídio. Aí complicou, né? Vai botar quem? Vamos botar um zagueiro. Matheus Ferraz vem na parada. Nenê. Está extenuado. Vai o Ganso. Três alterações por cansaço no elenco do Cluminense. Jogadores se doando ao máximo. Dando sangue até o último segundo. Vem bola na área. Dedé tira. Bola na frente, né? Oh, Casquinha. Deu boa, hein? Deu boa para o Claudinho. Deu boa demais para o Claudinho. Adianta. Chega. Linha de fundo. Cadê alguém chegando? Cadê alguém, velho? Não tinha ninguém. Claudinho disparou. Michel Araújo. No meio campo. Sai no Claudinho. Vem o Luca. Vamos lá, Luca. Vamos lá, Luca. Enganou a marcação. Saiu disparada. É de cobertura de novo. O L1, velho. Não está funcionando. Eu estou jogando com Xbox. Controle de Xbox. Talvez seja esse o motivo. E olha os caras. Olha os caras, mano. Reta final do jogo. 42, 43. Danilo Barcelos passou batido. Cruzamento passa por todos. Vai sobrando com o Rojas. Dois de acréscimo. Lucas Claro saiu para marcar. Olha a bola na área. Tirou a defesa. Vamos lá, Fluminense. Para matar essa bagaça do Henrique. Acabou, Fiote. Fim de papo. O Fluminense está classificadíssimo para as semifinais da Libertadores América. Maracanã se pinta das cores do Clusão. E lota aí a torcida. Mano, agradecendo todo mundo. Os jogadores agradecendo a torcida. E vice-versa. Cartilharia da Libertadores tem o Ricardo Oliveira do Coxa com nove gols. O Nenê está em quinto. O melhor do Fluminense com quatro gols. Pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo nessa competição. Assistências, moleque. Assistências da Liberta. O Nenê tem dois. O melhor é o Ricardinha do Ceará. E olha o que aconteceu, velho. Eu não acredito na Libertadores. Vou mostrar para vocês no próximo episódio. E não vamos buscar reforço hoje. Deixa de boa. Mano, estamos juntos sempre. Até a próxima.